Seja bem-vindos para mais um vídeo de Free Fire Fire, Fire Seja bem-vindos para mais um vídeo de Free Fire Fire Vocês não estão entendendo nada Eu virei ouro rapidinho, galera Só porque é porque eu sou bom, pô É porque eu sou bom Eu não vou virar o orator É porque eu sou bom Eu sou muito bom É porque eu sou bom, eu sou bom Eu sou bom, galera Eu sou bom Quem vai dizer para o vídeo Escreva no canal E deixa... Like, 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 Like Like, 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 like Vou trocar de skin para a minha arma Cadê a skin que troca? Tá aqui Já troquei Já troquei, mas não deu nada Beleza Eu só queria fazer isso e pronto Vamos para a partida, galera Se inscreva no canal E deixe seu Muito, 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 muito like Like para trazer mais vídeos para vocês Se não, como é que eu vou trazer vídeo? É só vocês deixarem o like A gente vai ficar virando toda hora Aê Vamos aí Eu sou bom no seguro Eu sou bom no seguro No seguro Não bug Him Não sou coxo Não sei o que eu sou mais químico Não sou coxo do lado eu de boa na mão e o lado eu falei vou jogar free fire vou jogar free fire eu falei eu tava eu tava em platino ainda galera tava em platino eu fui lá comecei a jogar muito e eu comecei a treinar comecei a tudo e aí do nada do nada começou a passar a minha e quem vê piu vai lá no canal dele se inscreve no canal dele vai lá dá uma posta para ele eu tô quase achando um milhão de inscritos um milhão tá eu falei trilhões seria mais se não falasse também ai que bom calma aí que tem um cara tem um cara em um lugar aqui tem muita coisa para pegar então é bom aqui como eu tava dizendo galera é assim que meu pessoal nós vamos jogar sério aqui vamos jogar sério eu falei que ia contar pra vocês até o final da partida mas outro dia eu conto mas o cara já morreu aqui parece que esse filme quando acaba ele fica assim quero ir agora 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 linda pode ter um só ser quarenta e um e um e para ter quarenta e um eu sei que tem um E aí Essa parte da série Eu andei 3 menos Eu andei 3 menos Agora as minhas meninas São calibradas Calibradas Ó, ó, ó Ó Ó Ó, estão calibradas Calibradas De verdade Não Não Vou botar lá não Consegui esse caminho aqui Uau Hum Uau Ai Eita galera Internet Parou de usar Olha aí galera Olha aí Olha aí o pontinho vermelho Mas ainda dá pra andar Mas olha aí o pontinho vermelho O que é isso? O que é isso? O que é isso? É aquele cara Parece que eu tava Uma Sarabatando Igual de sereia É, eu tô meio gripado aqui Eu não se preocupe Eu tô melhor Eu tô melhorando Olha a voz que eu tô falando Vou jogar sério Vou jogar sério Sério, sério, sério mesmo Hum Hum Sabe o que parece que eu tô com asma Vem Brincadeira Eu não parei de respirar Hum 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 Pô Hum 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 E aí eu não sei se ela tem um tapo eu tinha um capô de sete aqui de Mas é um cabuco velho Já tem 15 Cabuco velho Cabuco velho Cabuco minha vida Cadê esse cabuco velho Cabuco velho Matar ele Acho que o troço não vê de lá Não vê de lá nada Vê daqui mesmo De frente não é, não é Tá dando a volta, beija só Eu sou tão boa assim Não tá, meu amigo Olha da onde o idiota Tá tentando me acertar Aí Olha velho Jogou uma bomba aqui, mano Olha Tá de brincadeira Tá de brincadeira, velho Tá de brincadeira, galera Olha o cara Olha o cara, galera Olha o cara Jogar assim, no mar de esteloso Agora ninguém me mata Agora ninguém me mata No mar de esteloso Ninguém vai me matar Ninguém vai me matar, não Mas o esteloso vai demorar Tá de brincadeira Então depois eu volto com vocês aqui, galera Espera aí Espera aí Espera aí Tchau Tchau